Eu estava tão tristão e sem você, não imaginei te conhecê-lo E me deu essa noite de prazer, que eu sei de ter e ver você Uma bela noite conhecida, uma patricinha de raiz Era tudo que eu sempre quis, seu jeito de ser me faz feliz Por tanto tempo, eu fiquei tão só Você chegou, me abraçou, me deu um nó Sinto você aqui, que existe amor E que nesse mundo, não só eu sofri no amor E deixe-te pegar no colo, venha a menina Sua energia é que me fascina, não faça na mente e me desapega Não será suficiente uma noite de prazer Quero ter a vida inteira com você Nesse nosso mundo que é singular Deixa de pegar no colo, venha a menina Sua energia é que me fascina, não faça na mente e me desapega Não será suficiente uma noite de prazer Quero ter a vida inteira com você Nesse nosso mundo que é singular